Queridos amigos e amigas, clientes, colaboradores, inscritos, doadores, compartilhadores dos meus trabalhos na internet Aqui quem fala é o César, o César da Vip Reforma, da Vip Arte Solda, canal de utilidades Pessoal, eu estou aí com o meu novo trabalho, o meu novo projeto que eu criei aqui De que? Vender pimentas, então eu estou vendendo pimentas Vidro com mais de meio quilo pessoal, R$ 35 Vidro um pouco médio, olha só, R$ 30 Vídeos meio médio, R$ 25 Dedo de moça Agora aqui, pimenta cambaria, essa verde que vocês estão vendo aí no meio da telinha R$ 25 o vidrinho E tem também aqui, pimenta malagueta, boa, R$ 20 Pimenta bode, olha só, pimenta bode, vermelhinha Tá vermelhinha pessoal, R$ 20 o vidrinho, tá bom? Pra me ajudar, pessoal, eu estou vendendo aqui também pimentas Pimenta dedo de moça, pra quem quiser fazer conserva, pra quem quiser fazer molho Pra quem quiser fazer geleia de pimenta, dedo de moça Eu tenho aqui pra vender, R$ 18 o quilo, pessoal Entre em contato comigo Chama aí no mensagem Chama no whatsapp 014-988-02777 E eu estou vendendo aqui, ó Pimenta de meio quilo aqui, pessoal, ó R$ 12, ó Meio quilo, R$ 12, um quilo é R$ 20, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês Compartilhem meu vídeo na rede social Muito obrigado, valeu! Obrigado!